Oi gente, estamos aqui em mais um episódio de A Terra da Santo Inácio. Hoje a gente abre uma exceção aí para Gramado, que é a nossa cidade natal, para mostrar aqui em Canela. Aqui em Canela a gente tem o Hotel Fazenda Pampas, que está recebendo uma estrutura super legal, que você está vendo aí nas imagens, para fazer essa parte de campo, para receber os campistas, receber os viajantes de motocombe e quem é integrante da família Santo Inácio, sempre tem um espaço muito privilegiado por aqui. A gente agradece a parceria de terem recebido o espaço para fazer essa reportagem, fazer esses vídeos, a gente fez um making-off também que a gente mostrou para vocês. E é muito legal porque o Pampas é um hotel fazenda praticamente no centro da cidade, então tem esse espaço maravilhoso aqui. A gente já mostrou para vocês aí nas imagens a parte que tem ali no meio das árvores, que você pode aproveitar, que tem ponto de água, ponto de luz para você utilizar com o seu motocombe. Também a gente tem essa parte aqui para quem quer se hospedar no Hotel Fazenda Pampas, que tem essa parte das pipas, são unidades aqui que ficam do lado externo até do hotel, mas que tem essa vista privilegiada que vocês estão vendo, que está compondo o cenário com o nosso 6.9 SE. É muito legal a gente poder ver que tem esses espaços aqui em Gramado de Canela também, porque aí você aproveita para passar na Santo Inácio, conhecer um pouco mais da nossa história e também conhecer lugares aqui como o Pampas Hotel Fazenda, que é super especial. A gente agradece mais uma vez a gentileza de toda a equipe do Pampas aqui conosco para ceder esse espaço e permitir que a gente fizesse as nossas gravações por aqui. E agora a gente vai mostrar para vocês mais algumas imagens aí dessa região e desse cenário encantador que é o Pampas Hotel Fazenda. E agora a gente vai mostrar para vocês. E agora a gente vai mostrar para vocês.